A tristeza da flora mexer, Alegria vivendo em você, Descobreza-me, em meu coração. A tristeza da flora mexer, Alegria vivendo em você, A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na liturgia de hoje, Cristo é o Cordeiro e Pastor. Como Cordeiro, é a vítima pascal que resgata e liberta da escravidão as ovelhas que somos nós. Como Pastor, sua viabilidade se fundamenta no amor e na união que mantém com o Pai. Vamos celebrar mais uma vez o mistério de um Deus que se encarna em nossa vida e nos conduz com segurança pelos caminhos de seu reino. Ato Penitencial No início desta celebração eucarística, Peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. De coração contrito e humilde, aposimento do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tenha compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus de misericórdia, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, 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 tem de piedade de nós. Senhor, 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 tem de piedade de nós. Cristo, Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, 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 vem de piedade de nós. Senhor, 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 tem de piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Deus e Pai, nós nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Senhor, nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Deus eterno e todo poderoso, conduzimos a comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Amém. Assentados para ouvirmos a leitura. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Piscídia e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiram. Para que continuássemos fiéis à graça de Deus? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmia, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes.